Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Vou mandar alguns abraços no final do vídeo, caso vocês queiram abraços também, comentem aqui. E nos próximos vídeos eu mando abraços pra vocês. Sabendo que você queria arrancar de mim, me deixando assim, não sei. Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? E apesar de tudo que vivi eu me deixei levar. Que ilusão foi te amar? Vai encontrar Alguém que você ame e que faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei por te querer Por te amar E vai sentir A toda indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor Por te quem te ama Gente, eu vou mandar um abraço Eu acho que, gente, o próximo vídeo que eu for gravar Eu vou tocar no teclado Então fica mais ou menos Pra que vocês saibam Vou mandar um abraço pro Antônio Pro Rogério Souza Pro Aélio Pro Juvenil E pro Almir Brito Um abração, gente Caso vocês também queiram receber abraço No próximo vídeo Vocês comentem aqui Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau Tchau